O que é isso? As vezes você está passando um jogo de Cecily Boos Está como se fosse uma jamaelha Isso é o clube, mano A minha grande lei BOOM Essa minha lei BOOM 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 Éh! Sua muito BUD de BOOM Sua BADD GOOD 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 Lá tem o Fulto no regime GOOD 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 Há! É isso aí, mas agora você está dizendo essa Mal porque você está aqui no Brasil Tensão, Tensão Rinte e na frente mas, a pressão O tensione, o tensione Fom Cécile Wattramou The nightclub, oh my god Los televisions, no my god A 1, 2, 3, 4 specialists 6, 7, 8, 9, 10 headless So very tick, 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 tick For the most grand man's class Play from this, play from this, man, gain a booty talk Don't mess up and don't drop, so push lift, yeah Fom Cécile Wattramou A muscle a de bonhomme Boom, a scappy boom, boom, boom Si wadans a baguette bonhomme Fom Cécile Wattramou The good food, aye A man new thermometer, that's all people High temperature, fom Cécile Wattramou Structure, a great moonshine You hold fire No, Papika Papi night Fom Cécile Wattramou When it comes to party time It means if it's a big new vibe You, Papika Papi night Fom Cécile Wattramou But when it comes to party time To rock it all night Bandili boom Sadili boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom So doos body boom So body good, good, good Low tempo, low rhythm, good, good, good House maman fi doge se la bada yaw La manta la waf de froude yu masi call Hey! Attention, attention Redina fray monkey poichon Attention, attention From Cécile Wattramoukman Moonchine Do dee Moochine, gimme Do dee Moochine, gimme Do dee Moochine, gimme All de de gueule dem Dead drill, dead drill Dead big gal, do dee deep drill Now me day time to go, boost the gear Pesala de laser me brrrr A maçã da bonheur, boom, face capi, boom, boom, boom Si o danza baguette bonheur, fãm se selou a body good good A man do thermometer, benção fever, high temperature Fãm se selou a bem o structure, a fake moonshine, new old fire Kesslow Productions